Aqui também vai precisar de chaves Vem aqui, você Ctrl X Cuidado com esses muitos de Ctrl C e Ctrl V Que a gente fica dando, né? Que depois dá um monte de anomalias aí, né? Já viu Elas coisas bonitas de ser Então, o que vai acontecer Vou ter o meu loop Mas vai ter uma perguntinha meio capriciosa Aqui dentro Se for igual a zero, eu falo que está no terno Quando ele está do zero Ele vai entrar no else E ele vai começar a contar o andar Vamos ver Eu estou curiosa para ver como ficou Hum, sabe que isso aqui não estava no meu planejamento Vamos lá, digitar Eu vou digitar aqui oito, andar oito Olha só, só para ver, deixa bem forte Você está no térreo, andar zero Você está no andar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Andar oito é o destino Olha que bacaninha, bonitinho Vamos agora Então, brincar Com o doado O doado é interessante Eu gosto bastante Eu tinha pensado de um jeito Vou fazer de outro Se der errado Já passei vergonha pra caramba mesmo nesse vídeo Não vai fazer diferença Então vamos Vergonha Vamos deixar esse daqui dormindinho Porque senão eu vou acabar também Perdendo muito tempo Ficar respondendo um monte de perguntas desnecessárias Vamos fazer o doado agora O doado Do Ailo Faça enquanto Enquanto faça Faça tudo isso Enquanto Enquanto for verdade Faço isso Então Isso é a diferença básica do doado O que é legal do doado? Eu posso começar com o meu usuário Fazendo uma perguntinha básica Olha só que bacaninha É, mas vou ter que fazer umas transformações aqui também Tá bom? Eu vou tirar esse texto aqui de cima Porque vai confundir as mentes de todo mundo Por que a professora colocou este VAR texto Vou tirar ele daqui Nem eu sei porque eu coloquei Vamos lá Então vamos pedir para o nosso usuário VAR Ai Vamos fazer com inteiro Que é mais fácil Opa, não A gente não precisa disso VAR inteiro Número Tem número já digitado lá em cima Em aberto? Não Então eu posso deixar aqui Eu vou colocar aqui Número loop Pronto Uma diferenciação Ele vai ser Igual Ao que o meu queridíssimo usuário Vai digitar Então eu já começo O programa perguntando para o usuário Digite Um número Entre 1 A 12 Nossa, nada a ver, né? Mas vai saber Ah, pode ser o nosso elevador Por que não, né? Digite um andar Olha só Nosso elevador Ficando parrudinho aqui, hein? A gente vai dar Entre 1 A 11 Tem 11 andares No nosso O nosso elevador Que é da antiga, né? Ele vai lá e digita Um andar que não existe, né? Então Vou pedir para ele usar Ah, o que vai acontecer? Vai que o usuário É um usitano Ele vai lá e digita Um Ou negativo Sei lá O cara está querendo testar o sistema, né? O que vai ter aqui? Vai ter um Ailo Um Ailo bonitão Esperando a resposta incorreta dele Perguntando assim Aí eu preciso Ah, outra coisa Lembrem-se Mas é que eu posso também trabalhar com Não, não dá Tudo que o usuário diz No prompt É texto Então eu vou precisar sim Nloop Transformar Meu abençoado E agora eu não vou errar Parse Int Eu acho Se eu errar Milasquens O Nloop Vamos fechar ele como um inteiro E aí no Ailo É o Ailo Aí eu vou usar umas condições mais aqui, hein, gente? Por isso que é importante ver todas as aulas bonitinhas Nloop É Ou igual Oh, meu Deus Maior Ou igual A 1 E Cadê o E? Até eu parei para pensar Ah, ó, vocês já perceberam, né? Loop Menor Ou igual A 11 Se isso for verdade Ele vai A Se isso for verdade Ele vai perguntar de novo para o usuário Não Eu não quero que isso seja verdade Então Tudo que for Menor Do que 1 E tudo que for Maior Que 11 Né? Se ele for menor do que 1 E For Maior Ou Né? Ou Ou Pode ser E Que não vai existir um número que é maior Menor que 1 Em Maior que 11 Ou ele é um ou outro E eu preciso tomar muito cuidado Tá bom? Por que que eu tenho que tomar muito cuidado? Porque Ou também Eu estaria dizendo assim para eles É Se uma coisa ou outra Né? Então Eu preciso tomar muito cuidado com isso Né? Vamos ter que pensar em uma lógica Aqui Né? Então Vamos pensar assim Justo Tá Não vamos demorar na lógica Vamos fazer o seguinte Vamos supor Que o nosso usuário Não é Leviano E que talvez Ele nunca digite um número negativo Até porque ele não sabe digitar o menos Ou sei lá Os botões na telinha Não tem O mesmo Então Ele só pode digitar de repente 12 Ou mais Então vamos supor Que o nosso loop É maior do que 11 Caramba Eu estou pensando no melhor caso possível Mas só para testar o loop Vamos Lógica Porque lógicas Já tiveram acho que bastante lógica Até então Então Maior que 11 Se for maior que 11 Eu vou continuar perguntando De gente Um andar entre 1 a 11 De gente Um andar entre 1 a 11 Isso vai ser legal Que eu posso até colocar Aqui Antes do meu Do Ilo Do andar Acho que poderia fazer Uma brincadeirinha legal É quase um sisteminha Olha só que bonitinho Pronto Vamos ver se está tudo certo Se não ficou Me ganhou uma bolinha Ok Nós vamos ter um sisteminha Aqui praticamente Vamos ver se vai funcionar Estou fazendo em aula de produção Eu não tinha planejado Então Dite um andar De 1 a 11 Vamos supor Que eu sou uma pessoa Colgadinha E coloquei 20 Dite um andar de 1 a 11 Mas eu quero andar 21 Não Dite um andar de 1 a 11 Quero Quero digitar um 6 Demos um erro Vamos descobrir qual é o erro agora No seu céu Andar menor ou igual andar Ah tá I'm sorry Olha só o que temos aqui Eu mudei a variável E não mudei o texto Tá Tudo bem Erro de semântica Então vamos ver Então vamos ver aqui Vamos voltar lá na sua linha de código Isso foi fácil de ver Mais um erro aqui Já vocês viram em aula E por real isso aconteceria com tanta frequência Isso me ajudaria Eu tenho certeza Então bom Então aqui ó Na verdade Onde é o andar Agora vai ser nloop Exatamente como a Deixa eu ver se tem mais algum lugar Que está como andar Não Só ali Então ok Vamos lá O legal de usar o console Percebam Que é que você consegue enxergar os erros As linhas que estão acontecendo o erro Caso contrário Você não conseguiria ver isso com facilidade Bom Vamos lá então Cadê você aqui? Vamos dar uma demoradinha Então Mais uma vez Já testei o erro Legal Então vamos colocar o andar correto Gente Vamos colocar o andar Olha lá Vamos ver no console O que aconteceu Eita Que deu mais um erro Menor que nloop Ah Também Eu também Inicializei a variável Ai meu Deus do céu Ô professora Tá difícil hoje É que é mais fácil A gente programar De boquinha fechada Do que gravando O que a gente tá fazendo Então Por que a senhora Não pegou E não testou isso antes Eu já falei Que eu tô fazendo isso aqui agora A ideia era outra Isso aqui tá até mais divertido Ok Eu mostrando um negócio tão chato Que não tinha nada a ver Isso aqui tem até uma usabilidade Dá pra fazer até um joguinho Ah Olha as pessoas se desculpando No mesmo caminho Né Vamos lá Ai que maria Tentativa 25 mil Ai vou colocar 28 Opa Segura foi Aham Foi Wins Muito bem Ok Então Nós já estamos aqui Na nossa fase Do 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 Tentativa 25 mil Tentativa 25 mil